No início do mês de abril começa a valer a cobrança do extintor veicular do tipo ABC que foi prorrogada por 90 dias a contar do dia 1º de janeiro deste ano conforme determinação do Conselho Nacional do Trânsito por causa da falta do novo modelo no mercado. Todos os carros fabricados a partir de 2005 já contam com o extintor ABC de série. Os modelos anteriores a 2004 vinham com o extintor do tipo BC que precisam ser trocados ainda que estejam dentro da data de validade. Mais de um mês depois da prorrogação feita, o extintor ABC é encontrado com dificuldade no mercado. O revendedor explica. Está bem falta, né, que 10 por dia chega lá tem dia que falta, né, então não está dando tempo de atender o mercado, né, as fábricas lá, só uma fábrica fornecendo 11 estados que eu falo, então chega lá não tem, né, então é um problema. Quando o senhor, o senhor tem recebido em média 10 por dia, né, o senhor vende sempre? Vende, aí a procura é bastante, mas não, entendeu, não está achando. Chega lá na fábrica não tem, não fornece, está fornecendo para outra cidade e tudo, né, então estão pobres. E tem muito motorista procurando? Procura, procura, tem bastante. Nesta fábrica de extintores no bairro Granjas Vagalume, em Patinga, que é a única a produzir e recarregar os equipamentos em Minas Gerais, o estoque deve começar a regularizar a partir deste mês, informa a proprietária. Nós tivemos atraso por causa do recesso de final de ano e hoje, pelo recesso, nós temos 30 dias que estamos recebendo matéria-prima, estamos comprando tudo triplicado para poder atender a demanda, assim, graças a Deus a gente já tem até algum certo estoque que estamos entregando à medida que o cliente vai solicitando e vai entregando. Não está, ainda não está normalizado, mas nós estamos trabalhando, estamos com boas perspectivas de atender o mercado da região do Vale do Aço. Para atender essa demanda, vocês investiram em maquinário e também em contratações? Sim, investimos muito. Hoje, o que o cliente às vezes vê é que o tintor está caro, essa alta demanda não é boa para ninguém, tudo demais faz mal para todo mundo. Então, não é bom para o cliente, o preço fica mais caro para o cliente, o preço fica mais caro também de matéria-prima para nós, porque os fornecedores também cobram pagamentos antecipados para garantir, o risco aumenta, porque tudo você está comprando triplicado para aumentar a produção. Então, todo mundo está investindo, a correria faz com que a gente acaba procurando soluções rápidas que aumentam mais o custo de frete, de entrega, para que eles cheguem mais rápidos na mão do consumidor. A nossa média anterior era 5 mil peças. A nossa expectativa é que a gente consiga, por enquanto, 15 mil peças. Então, esse mês de fevereiro, a gente está o quê? Triplicando essa produção. Os proprietários de veículos devem ficar atentos na hora de comprar o equipamento e observar se a data está em baixo relevo no fundo do extintor, além do selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. A validade do novo extintor é de 5 anos. Motoristas flagrados sem o equipamento vão responder por infração grave, com 5 pontos na carteira e multa de R$ 172,69. O veículo ficará retido até que a situação seja regularizada. Caso isso não seja feito, o carro será removido ao pátio credenciado. Obrigado. 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 Obrigado.